A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PODER O MEU PODER Vou elevar até o céu Sou um herói Não ligo pra essa história de falar Não precisam Me doma graça Herói Derroto o mal em segredo Até o final O mal Está chegando pra estragar o dia Eu não vou me esconder Na covardia Herói Eu estou pronto pra enfrentar tudo que vier Meus pontos vão erguer A CIDADE NO BRASIL 3, 2, 1, luta Surgiu, seguiu Lutou seu melhor O que é isso? Derrotam cada um Justiça Unir O mal sem perdão Eliminar Eu vou Poder O meu poder Me dá adrenalina A todo vapor Poder O meu poder Vai atacar com força E a crenteza Se opor Herói Até o mais forte de todos nós Já foi um fraco só Mas um sem voz Um herói Supera as suas fraquezas Pra ser melhor Eu vou Eder meus braços com orgulho sim Como se houvesse um Deus em mim Herói E luto Até o dia Que alguém me vencer Com corajoso Herói Herói Não ligo essa história de tomar Não precisa Não precisa